Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí pessoal, beleza? Saiu hoje um novo jogo para o PS4, Beers Can't Drift. Se liga aí no trailer de lançamento. Não esquece de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais. Está na descrição do vídeo para ficar sempre por dentro das novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal. Não gostou? Deixe aí seu comentário para a gente tentar melhorar. Falou galera, até mais. Um abraço.